Fala galera do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo do nosso querido skatista Nessa missão aqui, a gente vai tá fazendo o... Aqui o objetivo é só dar um movimento aqui no plaza, tá? Nós vamos iniciar uma nova missão aqui Que é essa daqui, ó, tá? Essa missão aqui é chata pra dedel O nome da missão chama Polícia Plaza Pra pegar ela, é só você vir aqui no seu registro de skatista missões Aí é a primeira aqui, ela é bem chata, tá? O que que precisa fazer aqui? Precisa você dar uns grids aqui, ó, tá? Então aquele esquema Posiciona o skatista Salva, deixa na posição ideal Vamos de novo Pronto Vou dar mais um São quatro Perfeito, mais um Vamos lá Perfeito Grid completado Essa manobra de cima ali Primeiro eu vou deixar ela por último Por quê? Porque ela é mais difícil, tá? Então vai demorar mais Então eu vou nessa aqui, ó Que é dar três manobras aqui, ó Beleza? A gente tem que dar três manobras aqui Então Vamos salvar Deixa eu ver o que que manobra que eu vou dar aqui Legal Boa Pronto, concluído Bem tranquila essa daqui Bom Próxima manobra Zero de três manobras nas escadarias de cinco degraus Escadaria de cinco degraus é essa daqui, tá? Então Eu posso dar Uma manobra aqui E já entrar na próxima manobra ali Vamos ver se eu consigo Opa Ai, ai, ai Perfeita Novamente Mais uma Que manobra legal, hein Beleza Três manobras na escadaria de cinco degraus já foi Vamos ter que dar três manobras na escadaria de sete degraus Deve ser essa daqui, tá? Pode ser qualquer manobra, tá? Tem outra aqui que é mais degraus A gente pode fazer nessa primeira que é mais difícil Então vamos lá Não deu Vamos nessa daqui primeiro Acontou Vai cair pra trás Ainda não encontrou Pega aí Vou tentar escorregar nos Nos Corrimões Opa Ae, pronto É Manobra de grid Na escadaria Agora eu tenho que dar Três manobras Nessa parada aqui Tá Boa Vamos lá Uma Acontou Acontou Salvar Salvar, né Pra ficar mais fácil Duas Duas Pronto 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 Agora tá faltando só a manobra das manobras Que é a mais difícil de todas que eu deixei por último Como é que eu vou lá Como é que eu vou lá dar essa manobra pra vocês verem Como é que dá essa manobra Tu vai Né, pular Tu vai pular Usar o manual Pular Vamos de novo Pular Da manual Pular Outro manual E pular É isso Essa aqui é a manobra Tá São três Rapaz Isso aqui é difícil Pra encardir Vamos Posicionar o skatista Salvar E vambora Já me lasquei Aí Não deu Aí Contou uma Contou uma Bora lá De novo Em Não foi Quase Não pode Deixar o skat Tocar Tocou Já era Ah Cara Foi quase Tocou No chão Já era Aê Tá louco Manobra difícil Missão Cumprida Missão Polícia Prazda É treinamento Pessoal Esse negócio De manual O controle Se tivesse um controle Bom Ia fazer toda a diferença Beleza Vamos parar por aqui Agradecer a todo mundo Que assistiu o vídeo Muito obrigado Se inscreve no canal Deixa o like Valeu E fui Queridão